Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%. E bom, hoje a CD Projekt Red divulgou o novo trailer de Cyberpunk 2077, onde a gente viu um grande foco no mundo da velocidade dentro do game. Esse episódio apresentou diferentes classes de carros e motos que vão variar entre carros econômicos mais baratos e até hipercarros que vão custar uma fortuna ou até mesmo máquinas pesadas totalmente destruidoras. Uma coisa interessante que a desenvolvedora falou é que aqui os carros não serão diferentes apenas nos seus visuais, tá, galera? Mas sim em toda a sua mecânica e jogabilidade. Desde barulhos, sons ou recursos, todos os carros terão seus próprios qualitativos. E o da hora é que, tipo assim, ó, você não vai só encontrar carros novos pra comprar, como também carros usados que, possivelmente ali, né, vão tá faltando peças que você vai poder comprar pra colocar. E ao que tudo indica, alguns carros serão encontrados e podem se tornar totalmente seus. A desenvolvedora também disse que o game vai contar com pegas ilegais noturnos e corridas que podem não só te dar grana, mas também reputação nas ruas badaladas de Night Sea. Inclusive, esse novo trailer de gameplay mostrou que você pode roubar um carro a qualquer hora em qualquer lugar. Só toma muito cuidado, tá, porque dependendo da gangue que você roubar, eles não vão ter um pingo de piedade. Mas como nem tudo são máquinas novas e reluzentes, o trailer final mostrou um ícone automotivo que, por sinal, vai ser o carro do John Silverhand, tá, que se você não sabe, é o Keanu Reeves no jogo. Ele vai ter um Porsche 911 de 1977, que, por sinal, vai ter o barulho do motor da vida real. Como eu falei no começo do vídeo, todos os carros terão seus próprios barulhos, motores e recursos. Um detalhe interessante também, galera, é que o jogo vai contar com casas noturnas, né, e garotas que podem deixar sua noite um tanto quanto mais animada. Enfim, esse jogo tá insano demais, mano. Pra finalizar, eu quero lembrar vocês que Cyberpunk 2077 vai chegar no dia 19 de novembro desse ano, tá, pra atual e próxima geração de consoles além do PC. Inclusive, galera, o desenvolvedor disse que o jogo vai chegar pra Google Steira no mesmo dia que todas as plataformas citadas, tá. Meu amigo, eu tô numa ansiedade pra esse jogo aqui que vocês não têm noção, véi. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já dá um tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal. E se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade por aqui. Belezera? Eu vou ficando aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Eu vou ficando aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.